Bom dia, eu estou entrando no último semestre do mestrado de Filosofia aqui no Ensinos e a pesquisa que eu vou apresentar no seminário, então, ela é denominada Condenadas as Madelas do Cárcere, o Homo Sacer do Século XXI. Eu me aproximei, então, dessa figura do Homo Sacer através de uma disciplina aqui no mestrado, que foi ministrada pelo professor Castor e pela professora Marcos, e eu me aproximei do Agamben porque, no início da minha dissertação, eu tinha a ideia de estudar Agamben no terceiro capítulo da minha dissertação para entender um pouco mais sobre as democracias e os discursos autoritários. Entretanto, a minha dissertação acabou tomando outro rumo, então, atualmente, Agamben não faz mais parte da minha pesquisa da dissertação e, por isso, essa pesquisa aqui que eu vou apresentar não está finalizada. Ela acabou sendo mais do início, então, ela vai ser encerrada em outro momento. Agamben, então, ele é um filósofo contemporâneo e ele, então, ele estuda essa figura do Homo Sacer, que é uma figura do direito arcaico e ele, então, ele visava buscar, identificar quando esse indivíduo se ligou com a sacralidade pela primeira vez. Então, de modo geral, todos nós estamos tutelados pelo Poder Soberano. Então, por exemplo, hoje a gente pode dizer que a gente é tutelado pelo Poder Soberano, que é o Estado. Então, desse modo, a gente, por exemplo, a gente tem uma Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela nos dá direitos fundamentais, estabelece os indivíduos. A Constituição, ela nos traz alguns códigos, legislações, enfim. E, dessa forma, a gente tutela, exerce nossas condutas com base na Constituição e nas legislações. Esse seria o Poder Soberano. De modo, assim, bem geral, Agamben, ele traz essa figura da sacralidade, como, por exemplo, como se todo mundo fosse guiado por algo sagrado. Não necessariamente um Deus da forma cristão, mas o Poder Soberano da época que era regido dentro das suas individualidades. E aqueles que não seguiam as condutas éticas da determinada época, ela poderia estar, então, fadada ao fracasso. E quando a gente diz fadada ao fracasso, é ser excluído de uma sociedade, mesmo estando dentro da sociedade. Então, o homo sacer, ele, por exemplo, comete um ato ilícito, né? Se a gente trazer para os dias de hoje em dia, por exemplo, rouba, mata, e ele passa pelo julgamento e é condenado a essa sacralidade. No momento que ele é condenado a essa sacralidade, ele perde sua condição de cidadania. E por que eu falo cidadania? Porque Ana Arendt justamente fala que cidadão é direito de ter direitos. Então, no momento que ele perde essa condição de ter direitos, que ele é condenado à sacralidade, ele perde totalmente seus direitos e acaba vivendo a vida nua, que é como o Agamben chama, que é uma vida sem nenhum direito. E, além de não ter direito, qualquer pessoa poderia matar o homo sacer, em que pese ele não estivesse condenado à morte. Mas, se alguém matasse ele, essa pessoa, então, não sofreria nenhuma punição por matar ele. Então, Agamben, ele traz essa relação de pertencimento e abandono. pertencimento, porque ainda que esse homo sacer está inserido na sociedade, está ali numa caixinha dos condenados à sacralidade, ao mesmo tempo, ele é abandonado pela sociedade, porque ele perde os seus direitos. Agamben, ele fala, então, que isso é a ambivalência do sacro, que é quando tu pode ser morto, mas não pode ser sacrificado. E por que eu comparo, então, o homo sacer aos apenados, sobretudo os privados de liberdade, em regime fechado? Bom, como eu disse antes, todos nós temos ali uma Constituição Federal, nós temos legislações, e a Constituição Federal, por exemplo, diz que a gente tem direito de ir e vir, a gente tem direito de liberdade. Mas, se eu cometer algum ato ilícito, dependendo da pena, enfim, eu posso ser privada de liberdade, ou seja, eu sou tirada desse ambiente de ir e vir. Entretanto, em nenhum momento, a Constituição Federal nos fala que a gente pode ser privado da dignidade da pessoa humana, por exemplo. E se a gente vai entrar no cárcere, a gente percebe que as condições de dignidade da pessoa humana, elas não existem. Então, por exemplo, a Fiocruz, em uma pesquisa no Rio de Janeiro, ela comprovou que é 35 vezes mais fácil ser contaminado com tuberculose dentro do cárcere do que fora dele. E por que isso? Pela superlotação? Também. Mas, principalmente, pelas condições físicas e sanitárias dentro do cárcere. Então, é escuro, é mal ventilado, não tem higiene, é muita gente, né? Então, acaba que a gente não tem condições de higiene. Quando a gente não tem condições de higiene, não dá pra gente dizer que aquelas pessoas que estão vivendo naquele ambiente têm alguma dignidade garantida. às vezes a gente vê em uma cela que tem lugar pra seis pessoas, tem 16 pessoas. E é nessa cela que as pessoas fazem suas intenções, fazem suas necessidades, têm os seus momentos de lazer, que seria uma coisa garantida pela Constituição Federal. Então, a gente percebe que os direitos são totalmente violados dentro daquele ambiente. Quando a gente fala direito à saúde, também é totalmente desamparado quem está no regime fechado. Por exemplo, no Amapá, são 12.404 detentos pra quatro médicos. É evidente que quatro médicos não vai dar conta de quase 12.500 detentos. E isso, médico especializado é especialidade geral. O pior é quando a gente vai pensar que falta oncologista, falta um endocrinologista. Se a gente for falar da saúde da mulher, ginecologista, obstetra, tem mulheres gestantes dentro do cárcere. Então, falta totalmente direito à saúde dentro daquele ambiente. além da superlotação, regime alimentar. O regime alimentar, não posso dizer que é ruim comer no presídio. Eu estagiei numa vara de execução criminal. Então, quando a gente fazia inspeção em presídio, a juíza, com quem eu trabalhava, ela fazia questão que a gente se alimentasse lá dentro. Que a gente fizesse nossas refeições dentro do ambiente carcerário. E não era uma comida ruim, não era nada disso, sim. Mas é evidente que faltam algumas vitaminas, que faltam algumas proteínas, porque é sempre muito restrita. Então, existe essa precariedade alimentar. Então, quando a gente pensa em tudo isso, evidente que, apesar de ter uma constituição que garante todos os direitos fundamentais, eles não são exercidos e colocados em prática dentro do ambiente carcerário. E aí, nesse momento, vocês podem me questionar, ok, está falando da vida nua, uma vida sem direito, mas a principal característica do homo sacer é justamente alguém poder matar uma pessoa sem que essa pessoa seja unida. E aí, então, que eu trago para a minha pesquisa algo que já está um pouco batido, mas que eu entendo pertinente, principalmente, frente aos acontecimentos dos últimos tempos, que é algo que aconteceu em outubro de 1992, que foi o massacre do Carandiru. Então, no massacre do Carandiru, houveram 111 mortos e 74 policiais que foram denunciados, aí foram condenados, aí o júri foi anulado, aí eles foram condenados novamente, aí foram para recurso, aí o processo ficou suspenso, até que, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em seu decreto 11.302, ele concedeu indulto a todos os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. Evidente que o indulto não foi nesses termos, tipo, concedo indulto para os policiais militares que estão envolvidos no massacre, mas foi o seguinte, no artigo 6º, disse o seguinte, será concedido indulto aos agentes da segurança pública que, no exercício da função, foi condenado, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos e não considerado homicídio hediondo no momento da prática. Por que que está muito específico e dá para ligar diretamente com o massacre? Primeiro, porque eles não tinham sido condenados provisoriamente, não tinham trânsito julgado, ou seja, todos eles estavam condenados provisoriamente. Segundo, no momento do decreto, fazia 30 anos e dois meses o massacre. E aí o Bolsonaro votou, há mais de 30 anos. E, no geral, o indulto não pode ser concedido para crimes hediondos. E aí ele votou, não considerado hediondo no momento da prática. O crime de homicídio foi considerado hediondo em 1994, e o indulto foi em 1992. Então, ficou muito específico e dá para entender, estar encarado que o indulto foi para esses policiais militares. Ou seja, aquelas pessoas que estavam vivendo sem nenhuma dignidade, porque o Perandiru era um local prisional muito ruim, uma das piores casas prisionais que o Brasil já teve. Eles não tinham seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição e, além disso, foram mortos sem que as pessoas fossem punidas e sofressem alguma punição por isso. E, enfim, vou para as questões técnicas do trabalho. A minha problemática de pesquisa é responder se é possível considerar os apenados como homo sacer do século XXI. A minha metodologia exploratória bibliográfica, eu me apoio principalmente em agão e doutrinadores no geral que tiveram essa experiência com o cárcere. E a minha hipótese inicial é de que, uma afirmativa, de que nós podemos sim considerar que o preso privado de liberdade é o homo sacer do século XXI. Então, como eu disse no início, a minha pesquisa não está encerrada, provavelmente ela não vai se encerrar esse ano porque, em decorrência do tempo, como eu estou no último semestre do mestrado, o meu estudo mesmo em agão também vai ficar para o doutorado. Então, provavelmente, eu vou finalizar a minha pesquisa e dar a resposta dessa problemática para vocês no meu doutorado. Eu encerro minha fala e coloco-me à disposição de todos. Bom, eu abro agora para perguntas do público e também para quem está no chat. Eu tenho uma pergunta. Então, Tainá, o Agamben, até onde eu entendo, ele bebe muito nessa fonte pokotiana, né, de um grande ceticismo das instituições, né, coisa bastante recorrente. Então, pelas, todos aqueles desdobramentos da noção de dispositivo, né, a minha pergunta, ela é acerca de uma possibilidade, de uma hipótese, de uma alternativa de organização social que prescinda desse modelo institucional que é bastante criticado, né, porque todos esses problemas que você analisa, eles decorrem dessa crítica, né, a minha questão é qual é a alternativa, né? Bom, a gente tem já modelos de casas prisionais que são consideradas casas prisionais padrões. Não no Brasil, no Brasil a gente teve uma tentativa em Minas Gerais, mas tem uma tentativa coitalia, mas a gente tem modelos em outros países, Holanda, Alemanha, França, algumas dos Estados Unidos que são casas prisionais modelos, que pelo menos garantem os direitos fundamentais. Então garantem a saúde, tem médico, eles têm sala, quarto, pelo menos mais privado, assim, tipo, não precisa ser um quarto privado, mas que não tenha 16 pessoas com 6 camas, sabe? então dentro dessas condições há modelos de casas prisionais e principalmente essas casas que investem em educação, em trabalho. Então no Brasil a gente tem educação e a gente tem trabalho, se o apenado ele quer trabalhar, se ele quer estudar, é só ele comunicar a casa prisional, então ele vai inclusive ganhar remissão de pena, então por exemplo a cada 12 horas de estudos vai ganhar um dia de remissão de pena e a cada 3 dias de trabalho vai ganhar um dia de remissão de pena, isso no Brasil. Já é um incentivo muito bom, mas nem sempre, por exemplo, tem espaço para todos trabalhar e o modelo ideal seria que tivesse espaço para todos trabalhar e para todos estudar, então acredito que o modelo ideal seja exatamente esse, seja de alguma prisão que garanta esses direitos fundamentais. É evidente que agora me parece até um tópico pensar nisso em nível Brasil, mas é o ideal para um futuro, assim, no investimento nessa área. Deixa eu te fazer um... Pode ir. Ah, não, pode. Pode fazer uma vez. Ah, tá, a minha pergunta é relacionada à resposta, né? Vários dos problemas que tu mencionou tem a ver com o fato de que tem, sei lá, um super encarceramento, tem muitas pessoas. Tem algum indicativo, não sei se tu sabe sobre pesquisas do tipo, não é uma estratégia mais efetiva prevenção do crime ou talvez assim diminuir o número de pessoas presas em vez de, tipo, aumentar a... Investir nas prisões? Sim. Bom, é uma pergunta que na realidade está relacionada à minha outra linha de pesquisa do direito, tá? Atualmente, a maior parte da população encarcerada, ela está encarcerada pela lei de drogas. Então, a última... A última... A última... O último decreto que a gente teve que foi um decreto positivo, né? Na verdade, foi jurisprudencial, foi a determinação da lei de drogas que colocou ali uma quantidade de grama que vai definir quem é usuário e quem é traficante. Isso é muito importante por quê? Porque antes, a nossa legislação, no artigo 28 da lei de drogas, que era o artigo da... do usuário de drogas, e o artigo 33, que é do traficante, eles têm os mesmos verbos penais, que é... Os verbos são aquilo que a gente faz para que a pessoa possa ser enquadrada, caracterizada como condenada, tá? Então, o que que definia que ele era o usuário ou o traficante se os verbos eram iguais? Era justamente cor da pele, se era primário ou não, que muitas vezes, né, a primariedade não é um indicativo, e o ambiente misturava se tu é pego, de repente, com a balança de precisão, se a droga estava fracionada ou não. Então, o primeiro avanço que a gente teve, que foi esse ano, foi esse, foi essa definição da quantidade de drogas para que tu possa ser caracterizado como usuário ou como traficante. O usuário não vai preso, o traficante vai preso, né? E, claro, acho que, acredito que mudar a lei de drogas é um dos passos mais importantes, porque, mesmo assim, a quantidade de pessoas presas por causa de tráfico, ela é gigante, assim, sabe? E a maioria, por exemplo, das pessoas que estavam presas portando pelo tráfico de drogas, 56% eram pessoas que tinham sido encontradas com menos de 100 gramas de maconha. Sim, sim. Mas eu fiz essa pergunta justamente porque eu acho que essa talvez seja uma resposta melhor à pergunta do Jason, né? Sim. Em vez de dizer, tipo assim, não, tem lugares que eles têm, tipo, muito dinheiro, eles têm, tipo, uma super prisão, ela é incrível, mas é muito utópico pro Brasil. E daí a gente fica, tipo, ah, mas talvez pra pensar coisas mais imediatas, tipo assim, mudando a lei de drogas, bem menos gente já estaria presa, já ia melhorar, tipo, imediatamente, quase que imediatamente, ou a curto prazo, médio prazo, enfim, é a situação de muitas das pessoas presas, né? Sem a gente ter que nos apegar, claro que é um ideal, mas sem ter que nos apegar à ideia de fazer a super prisão da Dinamarca e tal, que é meio surreal no Brasil, né? Outra hipótese boa também seria mudar o regime de preso preventivo, né? Então tem muita gente encarcerada que não tem uma condenação ainda. Então deveria ter um limite, por exemplo, um ano estourando. Atualmente, pode ficar três meses sendo prorrogado infinitamente. Então é três meses, aí o juiz vai lá e justifica, ainda está previsto que ele pode trazer danos da sociedade, por isso não tem a prisão. E aí isso se prorroga infinitamente. Então essa também seria uma solução, né? De repente, encurtar, dar um limite específico para os presos preventivos. Isso inclusive faria com que o judiciário acelerasse os processos, porque não tem cabimento, muitas vezes, uma pessoa ficar anos preso porque não teve a sua condenação ainda e o trânsito em julgado da sua condenação. Eu só queria fazer um outro, por favor. Tu está pensando como jurista e a minha pergunta foi mais no sentido do modelo normativo, porque a questão do Foucault e, consequentemente, do Agamben, é a instituição normativa das instituições, né? do que ele pega o emprestado do Bento. E, claro, que não precisa responder isso agora, mas a pergunta é que outra alternativa normativa a gente tem é esse modelo de descrição social que é para a digna das democracias liberais que é da organização institucional, né? Para o Agamben é uma impossibilidade, né? Sim. Não era mais ou menos nesse sentido. Entendi. É, não tenho resposta ainda para a sua pergunta. Ah, tudo bem. Alguém mais? Denise? É, Cainá, né? Sim. Parabéns pela tua pesquisa. Eu acho, inclusive, que a gente já teve a oportunidade de fazer um pouco de uma... Acho que nós estamos juntos, né? Com o Castor, também. Também estou estudando o Agamben. E na linha das perguntas, dos colegas, tá? A prisão enquanto um dispositivo de controle de poder, né? A gente pode analisar e refletir. A gente tem dados, índices que nos indicam que a prisão ela é esse dispositivo que aprofunda as problemáticas do crime, né? no sentido de que no modelo que nós temos e, sobretudo, aqui no Brasil, o preso acaba se aprofundando. Ao passar por uma instituição prisionada, ele acaba se aprofundando no crime, né? Entrando em contato com facções, né? E, sei lá, se revoltando até por passar por aquele tipo de situação e, ao voltar para a sociedade, ele acaba cometendo novos crises. A gente pode também analisar isso, sobretudo, nessa linha da questão do Gustavo, né? É Gustavo, né? Sim. Que é o que a gente pode fazer antes, obviamente, que a gente precisa fazer trabalhos sociais e políticas públicas que diminuam as chances de o sujeito entrar no mundo do crime e ir para a prisão. Mas, indo para a prisão também há de se fazer um trabalho, né? Sobretudo nessa questão do Mossacer, né? Desse paradigma do sujeito despido de direitos, né? Uma vida nua de dignidade, né? De humanidade que acaba fazendo com que esse sujeito se revolte ainda mais com as problemáticas sociais. Sim, perfeito. O índice de reincidência pós-cárcere, ele é gigantesco. São pouquíssimos presos que conseguem, de fato, ser resocializados no Brasil, né? Então, a busca de medidas alternativas, ela deve existir, né? Há medidas alternativas aplicadas no Brasil, mas são para aquelas pessoas que são condenadas com menos de quatro anos de prisão. Então, ainda há muito para ser feito, principalmente nessa área. E também seria uma alternativa, né? Aumentar as medidas alternativas, né? A eficiência disso. Por exemplo, atualmente, o que a gente tem de medida alternativa é o acordo de não perseguição penal, é a prestação pecuniária, que é o valor que a pessoa tem que pagar, e prestação de serviço comunidade. De repente, práticas educativas seriam uma medida alternativa muito melhor do que, por exemplo, a prestação pecuniária. Obrigada. Tá ok? Posso fazer uma pergunta? Sim. Tô no chat, só pra não achar que eu tô espiritualmente presente. O homo sacer contemporâneo que tu citou, Tainá, fazendo essa analogia com os presos, enfim, esse conceito é bem interessante, e o que eu fiquei pensando foi o seguinte, tu comentaste que tem muita gente encarcerada por conta de coisas muito pequenas, do tipo assim, porte de drogas e tudo mais, ao mesmo passo que a gente tem pessoas condenadas, talvez nos mesmos espaços, por crimes absolutamente hediondos. Tais pessoas que são condenadas por crimes absolutamente hediondos, se justificam o fato delas estarem presas, e tu comentou que talvez um modelo nesse debate que vocês tiveram agora, talvez um modelo interessante era do tipo de diminuição de número de pessoas dentro dos presídios, enfim. Essas pessoas que estão presas por cometerem crimes hediondos, elas seguem se encaixando na ideia de homo sacer contemporâneo que tu apresentou, é isso? porque assim, o que eu entendi pelo menos foi do tipo, tá, a gente precisa reduzir essa ideia desse conceito de homo sacer a partir do sistema prisional, só que me parece que também de certa forma é necessário ter homo sacers entre aspas pra gente poder ter uma funcionalidade melhor da própria sociedade, porque segundo lá o próprio Agamben, o homo sacer é uma pessoa que coloca o Estado em risco, e há justificativas plausíveis do direito romano pra poder tornar uma pessoa desprovida de leis de proteção ou algo assim, então se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso se na tua ideia a redução do conceito possa gerar uma necessidade de manutenção do conceito ou uma criação de um novo conceito pra isso, algo nesse estilo, se puder fazer um comentário até breve essa pergunta está bastante relacionada àquilo que eu respondi pro Jaizão porque, por exemplo, a minha ideia é que não haja homo sacers tem que haver presos privados de liberdade evidente uma pessoa que matou uma pessoa que foi condenada por estupro essa pessoa precisa estar no ambiente carcerário o problema disso tudo não é ela estar no ambiente carcerário o problema é que os direitos delas não são garantidos dentro do ambiente carcerário direitos básicos que ela precisa ter então não é porque eu estou presa que eu não tenho direito a dignidade sexual não é porque eu estou presa que eu não tenho direito à saúde então esses direitos precisam estar assistidos e que é exatamente essa isso a figura do homo sacer a figura do homo sacer é quando ela é retirada de direitos ela fica sem acesso a coisas básicas que o estado precisa fornecer então é mais nesse sentido não é que a gente não quer mais ter presos o problema é ter homo sacer dentro do ambiente carcerário obrigado Gil a gente pode conversar no almoço então eu agradeço a Tainá